Salve minha gente, como é que tá vocês? Tudo bem? Deixa eu tirar o óculos aqui que tá escuro aqui, tá bom? Sejam bem-vindos, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, já deixa aí aquele joinha, camarada, já comenta e já compartilha também, porque hoje eu tô aqui com um brabo aqui na nossa mesa do Falando Sério, batendo um papo aqui, conhecendo suas histórias, e claro, o cara é mentor, o cara é pai, o cara é CEO de uma plataforma que tá fazendo sucesso já aqui na Europa, e a gente vai falar sobre isso aqui, e eu quero já apresentar pra vocês o Hélito, paulista em Portugal, há seis anos de Portugal, e a gente vai falar um pouco aí da sua vida como empreendedor, homem é empreendedor, tem múltiplos negócios, e vai compartilhar com a gente também sobre a sua experiência de vida. Tudo bem contigo, Hélito? Seja bem-vindo. Fala, irmão. Boa tarde, tudo bem? Como é que você tá? Bom demais. Bem-vindo a todos aí que estão nos assistindo, e é um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido, das minhas experiências, e vamos a isso. Satisfação, cara. Você veio aqui outra vez, mas ficou nos bastidores, e agora estamos aqui na mesa, batendo papo. Pois foi, pois foi. Você tava acompanhando aqui o Luiz? Pois foi, é verdade, é verdade, é verdade. Comemos aqui uma pizza, uma coxinha, como já tá almoçado, né, hoje não teve pizza, não teve coxinha hoje, mas tem uma boa água. Olha, gente, pra começar, né, a gente sempre traz pessoas aqui que é envolvidos, né, como atleta, artistas, empreendedores, pessoas anônimas, influência, tem pessoas de todo envolvimento, e claro que todo mundo tem história interessante. Talvez a minha história não seja interessante pra você, mas alguém que você conhece é interessante a minha história. Então não é diferente também com o Elito. E o Elito hoje vai compartilhar um pouco da sua história, e eu quero começar já falando com ele por que escolheu Portugal pra viver, pra migrar, pra investir. Fala pra gente. Cara, eu costumo dizer que há duas classes de pessoas, né, que vêm do Brasil pra cá. É aquele que não deu certo no Brasil e quer viver uma experiência nova, esse foi o meu caso, quebrei várias empresas lá no Brasil. Frustrou lá no Brasil? É, frustrado com religião, frustrado com empreendedorismo, e vim parar em Portugal, vim conhecer, e falei pra esposa, eu vou conhecer, se eu gostar, eu volto pra buscar vocês, né, se eu não gostar, eu volto e a gente procurou. Acho que é a história, né, de quase todos os migrantes, né, vem primeiro, depois buscar a família. Eu fui dessa forma também, viu? Que massa, Muriel. E vim, gostei, estou aqui já há seis anos e tenho curtido. E o que você fazia lá? Cara, lá eu tinha empresas, né, primeiro comecei trabalhando ali, eu coordenava algumas empresas ali, em torno de 400 a 500 pessoas, diretamente ou indiretamente respondiam a mim, só que a minha maior parte do tempo de empreendedorismo foi escola de educação infantil, tinha empresas que vendia acessórios de telefone, tive de tudo um pouco, já comprava, vendia carros, imóveis e... Você já trabalhava com vendas, então, lá no Brasil? Sim, 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 só não tinha muita inteligência emocional na altura, né, mas a gente vai aprendendo aí no decorrer dos anos. Isso você fala em que sentido, né, questão de educação financeira, o que é que acontecia, o que é que deu errado em tudo isso que você é envolvido? Cara, na verdade, faltava um pouco de gestão imediante aos problemas, assim, não sei se todos os brasileiros passam por isso, em questão de impostos, se perdem um pouco, aí trabalha mais para o governo do que para a própria... Pessoal, pô, estou ganhando muito, esse mês aqui o negócio veio bem, mas esquece que tem os compromissos também, as responsabilidades. E aí você não fazia bem, aí o resultado final não era bom. Exatamente, faltava um pouco de experiência também, eu sempre fui para frente, nunca tive medo de errar e no meio do processo eu acabava me perdendo um pouco ali, não tinha pessoas com conhecimento que poderiam me direcionar e acabavam me machucando e quebrava tudo, né, era uma quebradeira danada, né, tanto minha como pessoa, quanto nas empresas também. É complicado, né, cara, você falou para mim aqui, né, sempre peço uma pequena biografia dos nossos convidados, você falou que tem três filhos, todos os seus três filhos, são dois? São dois filhos. Para mim, isso era três. Só se tiver vindo um aí, tá o caminho aí, eu não tenho. Ah, deve estar vindo o terceiro aí. Tá vindo, vontade não falta não. Isso não é revelação não, foi revelamento, como dizem os amigos lá, foi revelamento. Quando a esposa estiver ouvindo aí... Mas os dois filhos nasceram lá ou algum deles nasceram? Os dois nasceram lá no Brasil, um veio para cá com seis anos e o outro tinha oito meses quando vieram para cá. Olha, veio no colo. Tem mais tempo de Portugal do que de Brasil. Olha, cara, que legal. Mas então, como foi o primeiro impacto quando chegou aqui, cara? Olha, a realidade é outra, né, a cultura, hábitos, alimentação, forma que a galera se comunica aqui também, eu apanhei um pouco por conta disso, né, que o brasileiro, ele consegue receber melhor as pessoas, são mais para frente, mais despojados e tal, né? O brasileiro, como se diz, né, o brasileiro é meio que são dados. Tem um dom, tem um dom. O brasileiro, ele não nasce, ele estreia. Em onde chega, sente-se à vontade. Sim, aqui os portugueses são mais diretos, mais secos com as palavras, assim. E bota direto nisso. Pelo menos foi a minha experiência, tá, gente? Não quer dizer que seja um todo, mas com o tempo eu entendi que era a cultura dele. Mas assusta, né, cara? Às vezes assusta, né? Você fala alguma coisa, o cara te responde assim, você dá uma olhada assim, aí você tem que dar uma respirada. O que esse cara quer dizer? E hoje eu agradeço porque eu aprendi demais também com os portugueses, sabe? Que às vezes a gente dá muita volta para falar as coisas, sendo que a gente poderia ser um pouco mais direto. Então, buscando o equilíbrio aí, eu achei muito massa nisso daí, tenho aprendido muito com os portugueses. Mas é aquela coisa que o pessoal fala, né? Nós temos um jeitinho brasileiro, um jeitinho de falar, um jeitinho de conquistar, um jeitinho de se comportar. É diferente. E aqui não, realmente se está falando é uma questão cultural. Às vezes não é intencional tratar mal ninguém. Mas a forma que passa, para gente que não tem o costume, parece que o cara está nos tratando mal. Exato. O cara diz, esse cara falando assim comigo, é complicado. Teve aquele caso que viralizou na internet, que foi a mãe do Daniel, o MC Daniel, lá de São Paulo. Sim. A da sua terra. Sim, sim. Mas eu não tiro a razão dele. Fala, não, você está em Portugal, você não está no Brasil. Imagina lá em São Paulo, chega um português e aí tem a garota que está ali acompanhando. Ela dizia assim, ô rapariga, que hora é essa aí? Assusta, né? Meu irmão, a família vai querer matar esse cara. E aí o cara vai querer justificar, não, mas lá em Portugal é normal, o rapariga é uma moça, é uma menina, uma mulher. Sim, mas você não está em Portugal, você está no Brasil. Eu acho que muitos iriam tratar da mesma forma. Teve um amigo meu, timorense, que aconteceu isso lá na Paraíba. Ele perguntou a hora para uma menina na praça, chamou de rapariga e ela chamou o irmão. Foi uma confusão terrível. Então é tudo a questão de comunicação também, né? Você teve essas dificuldades aqui? Sim, essas trocadilhas eu tive. Tanto é que eu sempre gostei de levar os filhos na escola, eu curto demais isso. E pronto, queima no meu coração de levar na escola, buscar. E no começo eu vi ali o meu filho chamando os amigos de puto para lá, puto para cá. E aí teve uma situação que eu ia chamar a miúda e eu chamei no feminino de puto, né? Puta, puta. Nossa, aí não. Eu não sabia, tipo, para mim feminino, né? Aí ele chegou, não pai, não pai, assim não. Você está ofendendo. Eu falei, desculpa, eu não sabia. Já teve algumas gafas que eu cometi, sim. É complicado. Até hoje, se brincar, eu ainda... Mas vamos falar aqui, então, do Hélito empreendedor. Quando você chegou aqui, você já foi empreender ou chegou a trabalhar para alguém aqui? Eu cheguei aqui frustrado, não queria empreender, não queria investir, não queria mais nada, porque cheio de pancadas do Brasil, dívidas trabalhistas, devendo impostos, uma série de fatores, eu falei, eu quero cuidar da minha vida. Isso foi o quê? Isso foi em 2018? Isso foi em 2018. Eu falei, eu quero cuidar só da minha vida, eu quero saber de funcionário, dor de cabeça, estou fora disso. E entrei dentro de uma caixinha, assim, foi durante dois anos ali. Trabalhei, paguei minhas continhas ali. Mas você trabalhou o quê? Chegou a trabalhar na obra aqui? Foi trabalhar em obra, cheguei a trabalhar em obra. Acho que 90% do pessoal que vem aqui, né? Cai na obra, jardinário. Sabe o que é massa? Que o meu corpo, ele se habituou muito rápido, só que a minha mente demorou para se habituar, saca? Porque eu era acostumado a trabalhar em sala com ar-condicionado, a coordenar pessoas e cheguei numa realidade que até casa de banho para usar, eu não queria usar devido à situação das casas de banho. E aquilo para mim, emocionalmente, ali no meu psicológico, foi a guerra maior. Não foi nem o corpo tanto que sentiu, porque eu já era habituado a me mexer, fazer um pouco de exercício e tal. Mas a mente, acho que foi um ano e tal, quase dois anos. Quando eu estava saindo, a mente estava começando a se habituar com aquilo tudo, né? Ela falou, não, deixa eu sair disso. E aí é que tem o teu cuidado, né, cara? Porque senão você fica acomodado e acha que é normal e não é normal. Um dia eu te entrevistei aqui, né? Minha esposa é advogada e trouxe uma amiga dela, colega também. E essa colega falou, você dedica tanto tempo, dedica dinheiro, dedica tempo para você aprender e ter uma boa profissão, para você chegar aqui, abrir mão e viver uma vida, não para querer, né, desfazer dos outros que trabalham na, que chama, não é restaurante, é restauração, né? Restauração. Restauração, porque a maioria dos brasileiros que vêm para aqui estão aí na restauração, estão na obra, jardinagem, a pintura também é obra também, né? Então, a maioria vem, e no meio desses aí tem muitos bons profissionais, tem advogados, tem enfermeiras, tem muita gente que já foram bons empreendedores e frustraram, assim como aconteceu contigo, e veio para aqui, ficou um ano, dois anos, três anos, quatro, cinco, seis e pronto, acho que está bem. Por que eu estou falando isso? Porque você não se deixou, né, a tua mente aceitar isso e continuar. Tu, em dois anos, falou, o corpo está acostumado, mas a minha mente não. É, o que é mais engraçado que eu estipulei um período para aquilo, né? Eu lembro até hoje que eu trouxe o meu cunhado para ficar uma temporada conosco aqui, e eu coloquei ele para trabalhar no mesmo lugar, ele, menino novo e tal, 21 anos, ele todos os dias falava, onde é que meu cunhado foi me metendo? Eu não matei ninguém no Brasil para estar puxando cadeia aqui em Portugal, né? E ele, foi seis meses, oito meses, ele não metou, saiu, mas eu estipulei um prazo que eu falei, quando eu pegar minha documentação, eu vou comprar minha casa e vou sair daqui. E foi assim, bateu antes do prazo ali, eu consegui atingir essas metas que eu tinha na altura e não pensei duas vezes, né? Deu aquele certo medo, deu um receio e tudo, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Quanto tempo você trouxe a tua família, teus filhos, esposa? Quase quatro meses. Quatro meses depois? Quase quatro meses. Olha, faz cinco meses depois da minha esposa e da minha filha veio. Aí você imagina, um recém-nascido, quase não tinha curtido com ele, o coração foi bem complicado emocionalmente, né? Mas deu certo. É, cara, eu sei muito bem. É um processo de crescimento. Eu sei muito bem como é isso, não é fácil, não. Eu, quando fui para a Ásia, a minha filha tinha nove meses, foi a pior dificuldade da minha vida. Passei quatro meses difícil e eu gastei muito dinheiro para a minha esposa ir sozinha com ela para lá, para a Ásia. Imagina, ela pegou um voo da Bahia para São Paulo, de São Paulo para Dubai, de Dubai para Bali, de Bali para a ilha do Timor. São trinta horas de voo. E ela foi guerreira. E quando chegou lá que eu vi a minha filha, nossa, acho que foi a alegria bem equivalente ao dia que ela nasceu. Foi algo sensacional. Mas o pior foi quando elas foram, regressaram ao Brasil e eu fiquei só. Porque a presença dela ficou lá, mas aquela presença não era, não trazia alegria, trazia uma dor terrível. Não é fácil, viu? Quem é pai e fica distante sabe muito bem do que a gente está falando isso aí. Mas então, e qual foi o teu primeiro investimento que você virou a chave aí de, não, agora vou voltar a empreender e vou sair dessa corrida do rato aqui de trabalhar, trabalhar, trabalhar e vou investir algo? Cara, quando eu comecei a ganhar um dinheirinho aqui, eu comecei a juntar uma grana para comprar uma casa aqui em Portugal, né? Eu falei, cara, não curto morar de aluguel e tal, eu vou, preciso comprar uma casa. E eu comecei a juntar uma grana, tipo, fui aprender um pouco mais, fui buscar inteligência emocional nesse processo. Eu entrei na caverna, porém eu fui aprender, foi um tempo de aprendizagem aí, né? Aprendi demais, demais. E eu lembro que antes da pandemia, eu comecei a investir em algumas ações no Brasil, mandava euro daqui para lá, investia e tal, e juntava um bocado aqui. Quando veio a pandemia, eu tinha um dinheiro guardado aqui e o euro chegou a quase 7 reais. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, está muito caro o preço do euro, vou mandar para o Brasil. Eu mandei para o Brasil, comprei uma porrada de ações ali que valiam 35 reais, eu paguei 11 reais, outras valiam 28, eu paguei 8 reais, 9 reais. Você comprava fundos imobiliários também ou só ações? Foi ações, na altura foi só ações, é. E aí, depois de oito meses, eu meio que tripliquei aquele capital que eu mandei para lá. E o euro voltou a valer 5 e pouco. Aí eu falei, cara, ganhei um câmbio de dinheiro lá, vou trazer essa grana de volta, já ganhei no câmbio outra vez. Eu falei, cara, esse negócio de mercado financeiro dá certo. Eu mandei um X, eu tripliquei isso, ainda ganhei no câmbio na ida e na volta. Falei, cara, ganhei quase 5 vezes mais. E aí foi onde gerou um start. Falei, eu vou entrar nessa parada do mercado financeiro. Aí fui, torrei, investi quase tudo que eu ganhei em conhecimento, todos os cursos de mercado financeiro que você imaginar e conceituar no mercado eu fui fazer. E ali eu aprendi uma técnica, desenvolvi uma técnica dentro do Forex, que é um mercado cambial e aquilo mudou a minha vida. Olha, então você começou a fazer trade? Exatamente, exatamente. Durante dois anos eu fiquei só com trade. Mas você também fazia day trade, não? Tudo, swing, day trade, imposition, todo tipo de operações. Scalping, tudo, tudo, tudo. Você faz ainda essas operações hoje? Faz, eu gosto demais, faz, faz. Lá no Brasil ou também faz aqui na Europa? No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Eu procuro oportunidades hoje, né? Onde eu vejo uma oportunidade de negócio ali, eu vou e caio para dentro. Boa, cara. Só que hoje, o engraçado é que durante dois anos eu fiquei só no mercado financeiro. Então era o que pagava minhas contas, era o que mantinha a minha casa. Só que... E você trabalhava em casa, né? E aí eu trabalhava em casa. Só que o que é mais engraçado, que chegou uma altura que eu estava ganhando o mesmo tanto no mercado financeiro quanto eu ganhava trabalhando para os outros na obra. Eu falei, cara, não faz mais sentido eu estar na obra. Eu vou sair. Só que eu saí, deu um mês e pouco, começou a bater o medo. Começou a bater o desespero. Falei, cara, isso aqui é incerto, é inseguro. Cara, isso é que prende muito, cara. Porque a pessoa fica presa assim, não, todo dia 5, todo dia 30, todo dia 10 vai ter aquele dinheiro lá. E quem não tem a mente realmente de empreender, cara, esse é o momento que dá o choque. E você passou por isso. Passei, aí inclusive eu fui procurar um trabalho já, depois de tudo isso. Passou uns dois meses, fui procurar um trabalho. E não fiquei três dias no trabalho. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim, mas não, esquece daqui. Eu vou pular fora e graças a Deus deu muito certo. Aí depois a mente foi explodindo, fui me conectando com novas pessoas. E de lá pra cá comecei a empreender no Brasil, comecei a empreender aqui. A mente, a rede de contato foi aumentando e os negócios também foram... E eu já não me vejo sem, sabe, sem contato. E você acabou, então, expandindo isso pra outras pessoas. Você aprendeu, teve resultado com isso. E agora você passou a ser o mentor dessa área, então, de investimento em ações. Exatamente. Já tem mais de 200 alunos espalhados em seis países diferentes. Olha que legal, cara. Durante esses três últimos anos era o meu foco principal, mas hoje é o foco mais em desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, que eu descobri que um cara, seja pra empreender ou pra operar no mercado financeiro, se ele não tiver inteligência emocional, se não tiver autocontrole, ele pode ter o melhor operacional. Ele pode ter a melhor empresa que ele vai quebrar, mas se eu dou mais tarde ele vai quebrar. É, porque a gente vê, né, muitos artistas, jogadores de futebol, então, muitos aí, os caras ganham milhões e depois os caras estão falidos. Por quê? O cara não aprendeu a administrar os seus bens, o dinheiro. Então, se não tivesse mais de sete aí, trabalhado, já foi. E aí eu levo isso pra todas as áreas da vida, né, porque não adianta eu ter um operacional vencedor que deu certo pra mim igual no começo. Eu ensinava a galera em massa, ensinava, 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 só que o mesmo operacional que pra mim dava certo, pro cara não dava. Mas, peraí, se a base é a mesma, se o ensino é o mesmo, por que que dá certo pro outro não dar? Eu fui, segurei um pouco de ensinar a galera e comecei a trabalhar mais a parte emocional. O problema tava com quem tava dando errado, né? Exatamente. Não era o processo lá. Exatamente. Era a pessoa. Exatamente. É complicado. Às vezes a pessoa fica, o que é que eu tô fazendo? O que é que eu fiz de errado? Precisa trabalhar, então, isso aí. E isso é como se der, sei lá, um carro potente na mão de uma pessoa que acabou de tirar a carta de condução. Qualquer hora vai dar merda, vai dar problema. É complicado, é. E os resultados? Pra você, como que foi, então, agora, você vendo que tua vida tava sendo transformada ali e agora você tava ajudando a transformar outras pessoas? Cara, sabe que um dos pontos que mais me fortificou nessa jornada foi gerar transformação na vida de outras pessoas. Eu lembro que quando eu estava trabalhando na obra, eu via senhores ali de 60 anos, quase 70 anos, que não tinha nem condições de andar direito, estava trabalhando na obra. Eu falei, cara, além de eu não querer chegar nessa idade, nessas condições, eu quero gerar transformação pra essa galera também. Então, tudo que eu fui buscar foi que, de alguma forma, eu pudesse replicar na vida de outras pessoas, né? E tem sido assim, e tem sido assim desde então. Wellington, você citou algo aqui, né? Que eu fiquei curioso, mas deixei pra perguntar de novo, deixar pra perguntar mais à frente. Você falou que teve frustração na questão também da religião. Foi o que houve? Cara... O que é que aconteceu lá no Brasil? É porque assim, a religião, ela é pesada. A religião em si, ela é pesada. Por quê? A religião que você fala ou a religiosidade? Religião não é pesada, porque religião é religare, né? É levar o homem a Deus. Tem muitas pessoas que religam da forma errada. Então, as pessoas estão deturpando a religião e acaba se tornando uma religiosidade, entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que passam a deixar de ensinar princípios pra querer induzir, manipular, deixar debaixo das asas ali, seja da igreja que for, já não faz tanto sentido assim. Tem até um livro aqui, que ganhei de presente. Ô, amigão, me consegue esse livro aqui. Esse de cima mesmo, isso aí. Esse livro aqui é interessante, ó. Meu amigo Aliel, que escreveu esse livro aqui, ó. Vou mostrar ali, ó. Líderes ou deuses? É o que tem muitos hoje, né? Nas igrejas, que eles não estão direcionando os fiéis a Deus. Mas parece que eles são os deuses da igreja e quer direcionar as pessoas a eles, ser submisso totalmente. Claro, é um líder, você deve ser submisso ao seu líder. Mas a submissão como servo e como uma, digamos assim, uma religião, não religiosidade, né? Qual o foco da religião? É a pessoa ter o conhecimento do que Deus quer pra nossas vidas. É pra ser assim. Infelizmente, realmente, tem muitos líderes que estão direcionando pra eles. E tirando resultado pra eles. É isso. E isso te frustrou? Aconteceu o que contigo? Cara, na verdade, falo sim. Na época eu lembro que eu queria estudar mais sobre finanças, queria estudar, aprender coisas novas. E a liderança fala, não, não é o tempo, a igreja tá precisando de você aqui, estamos em crescimento e tal. Às vezes nós queríamos entrar em alguns investimentos e eu falo, ó, cuidado, isso aí vai te desviar dos caminhos do Senhor e tal. Sendo que eu queria só prosperar e dar o melhor pra minha família, sabe? E os líderes religiosos ali estavam limitando o meu crescimento. Só que eu demorei um pouquinho pra entender isso, né? Foi bom, sou grato, Deus foi grato, foi generoso comigo e tive uma transformação, assim, literalmente da água pro vinho. Só que quando começou a cair alguma cita, eu falei, cara, isso aqui já não faz mais sentido. Na tua família já tinha pessoas que eram evangélicas? Só minha mãe. Só tua mãe. Só minha mãe. É interessante, eu sempre digo pra algumas pessoas que às vezes ficam frustrados com a questão da religiosidade. Mas a palavra é tão clara que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade tá inserida na palavra. Só que às vezes a pessoa é preguiçosa, não quer ler, não quer buscar a verdade, não quer estudar, não quer conhecer mais aquilo que você tá inserido e acaba sendo, de certa forma, enganado. E depois, quando descobre a verdade, até fica frustrado, porque eu creio, você é um cara inteligente. Eu creio que você conheceu isso depois que você conheceu mais de profundo, de buscar a palavra, ou o que foi que aconteceu que você teve com essa virada de chão? Sem dúvida, além de o senhor falar muito forte, o meu coração me dá a direção, eu fui buscar na palavra, só que tem várias formas, né? Tem algumas igrejas que elas ensinam uma teologia institucional. Então, tudo que eles ensinam é direcionando você para um caminho, é direcionando você para uma ideologia que eles criaram, que eles querem que você vá. E limitar. Veja que muitos até conhecem, mas de uma forma errada. Então, quando a gente passa a estudar a fundo, pesquisar em livros, ver outras fontes de ensinos ali, a cabeça começa a explodir, né? Então, muitos falam, ah, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok, mas como que é essa verdade? Como é que eu sei que a verdade que eu conheço, de fato, é a verdade? É estudando, é se aprofundando, é ir buscar outras fontes de conhecimento, ler livros, ver outras pessoas que nós temos como modelo. O engraçado é que hoje eu falo assim, cara, as pessoas chegam e me falam, qual é a igreja que você indica? Eu e falo, vai lá três vezes em uma igreja, visita três vezes, se você se sentir bem lá no teu lugar. Não deixei de direcionar as pessoas para a igreja por conta disso. É, tem pessoas que têm a necessidade de congregar e, claro, isso é interessante, porque a igreja é o lugar da gente que vai cultuar a Deus. Exato. Quando, de fato, Deus está sendo cultuado. Mas, infelizmente, tem algumas denominações que até o próprio Deus deixou de ser cultuado. Exato. E, infelizmente, isso é a realidade. Eu estou rindo aqui, mas é uma realidade. Você sabe o que eu descobri no decorrer do tempo? Que eu estava tão envolvido com as coisas da religiosidade ou da igreja que eu não estava conectado com Deus. Isso foi muito pesado para mim. Eu estava tão envolvido com os afazeres, corre, visita isso, encontros com Deus. E eu não estava conectado com o Cristo de verdade. Então, quando isso mudou dentro de mim, eu falei, cara... Eu até mudei a forma de perguntar. E aí, está indo em alguma igreja? Eu parei. Eu falei, e aí, você está bem com o Cristo? Você está conectado com o Pai? Você vê como é que muda? Não é porque eu deixei de ir em um culto em dois, em três, que eu me desviei. E você tem uma ideia, os anos que eu tive mais experiência com Deus foi sem eu ir para a igreja. E aí, coloquem amor nas minhas palavras, que eu não estou falando para você não ir para a igreja, que não é a bênção. Pelo contrário, eu curto, eu gosto, sou apaixonado por isso até hoje. Muitos confundem se frustrar com a religiosidade ou com o Cristo. O Cristo não decepciona ninguém. Ninguém. Já os líderes... Ele não erra. Ele não erra, ele não falha. Então, eu me afastei da religiosidade, mas não me afastei de Cristo todos os dias. Todos os meses eu ceiava com a minha família, nunca deixei de fazer meu devocional, nunca deixei de orar com meus esposos, pela minha esposa, com a minha esposa e com os meus filhos, por eles. Então, nunca deixei de me conectar com o Criador. Se for ver, as maiores experiências que eu vivi, foi nesses dois anos que eu entrei da caverna, que foi onde eu mais busquei, foi onde eu mais fui pesquisar, foi onde eu fui mais me conectar com o Criador. Então, volta a dizer, não estou falando para você não ir para a igreja. Pelo contrário, vá, se sentiu bem, fique lá, é o seu lugar, está tudo certo. Só que, independente de qualquer coisa, eu sei aonde buscar a fonte. Eu não preciso de intermediário para me conectar com o Criador. O acesso é livre para todos, então eu acredito no meu senso. Show de bola. Vamos estar. Falamos já dessa questão da religião, da religiosidade. Vamos falar um pouco mais do hélito empreendedor. Vamos falar das novidades, dos negócios que estão acontecendo aqui, que estão aquecidos aqui em Portugal. O Carlos já esteve aqui semana passada, que é também, junto contigo, CEO da Plataforma Internacional do Pablo Massaro e Thiago Rocha aqui em Portugal. Fala para a gente um pouco desse projeto, porque vocês acabaram, acabou de acontecer o método IP. Como que foi? Foi o primeiro aqui? Não, o segundo, teve o início do ano com o Pablo e agora teve o segundo. Como que foi? Cara, foi surreal, né? Que nós, no primeiro, tivemos o apoio da galera lá do Pablo, direto do Brasil, né? E esse nós tocamos sozinhos aqui. Foi desafiador, mas foi muito massa. Chegar no final ali e ver a transformação da galera, pessoas aquebrantadas. Tanto é que minha voz está quase sem sair aqui de tão pesado que foi lá esse final de semana, né? Mas chegar no final e ver a transformação da galera, o pessoal sendo desbloqueado de fato, se conectando com o Criador, a cabeça explodindo, é muito massa, né? E num espaço tão curto de tempo, e acontecer tantas coisas assim, tomar a proporção que você está tomando. E em menos de 24 meses nós vamos tomar essa Europa toda aqui e conduzir esse povo tudo para Cristo. Você falou em um curto espaço de tempo, porque tem quanto tempo que foi fundado? Tem três meses? Foi em março. Mas que a plataforma está mesmo aberta foi finalzinho de março. São dois meses e pouco. Isso que ali dentro da plataforma eu brinco com os meninos que um dia é como uma semana e uma semana é como um mês, né? E acontecem muitas coisas ao mesmo tempo ali, é intenso ali os dias e tal. Então, Deus tem acelerado o tempo da galera ali naquele lugar. O que é que de fato acontece lá na plataforma? Como que as pessoas podem se conectar e conhecer mais a plataforma, Ueta? Cara, o que acontece lá é até difícil de explicar, né? É imprevisível? É imprevisível. Para você ter uma ideia, às vezes a galera está trabalhando lá, cada um focado ali nas suas tarefas, a gente para tudo e vai jogar pingue-pongue. A gente para tudo e vai adorar, vai fazer uma oração. Então, não tem um cronograma. Cada um ali tem os seus afazeres e tudo, mas nós somos livres, né? Então, ah, o clima está um pouco tenso aqui, as coisas não estão fluindo. Vamos parar tudo? Vamos fazer uma brincadeira, uma dinâmica? Vamos adorar? Vamos orar? Vamos fazer um culto? A gente faz lá e as coisas fluem de uma forma diferente, né? Então, ali gera conexão, network, gera negócio, a galera vai apresentar o seu trabalho ali e é por isso que cresce tão rápido, sabe? A gente não fala só de reino, a gente não fala só de Cristo. A gente pega um envelope e embrulha com o que a galera quer ouvir e quando chegam lá a gente insere o reino na galera. Então, por isso que tem crescido e é acontecido coisas muito rápidas, né? Para você ter uma ideia, foi uma série de influências lá para esse último IP. Nós fizemos de uma forma intencional mesmo, que é para dar poder de fala, para a galera ser transformada. Imagine uma influência com um milhão de seguidores ali, 800 mil seguidores falando do reino da transformação que foi gerada na vida dele, né? Então, por isso que as coisas acontecem muito rápido. É, que tem um alcance gigantesco e a propagação é de forma rápida, direta. A internet nos dá essa possibilidade, foi algo transformador. Isso é massa que eu lembro que Cristo falou, né? Que obras maiores nós faríamos, né? Isso foi o poder de fala. E no tempo de Cristo não tinha essa tecnologia, né? Exato. Imagina o Paulo que foi o maior missionário da Terra se ele tivesse o que temos hoje da tecnologia. Era algo surreal. É isso, é isso. E a gente falou aqui da questão, você como investidor na Bolsa de Valores, como trade, como mentor, em que mais você investe aqui, além também desse envolvimento total e direto nessa liderança aí também da plataforma internacional? Certo. Certo. Aqui nós temos palestras, né? Temos livros. Agora estou lançando o meu primeiro livro aí até o final desse mês. Na verdade, já está pronto. Falta só fazer o lançamento, né? E também entrei em algumas parcerias aí com empresa digital, agência de viagem e por aí vai. Eu acredito que em negócio, assim, tem uns oito negócios em andamento, né? Tem curso de milhas, tem agência de viagens, tem uma série de empresas aí que a gente criamos braços aí para abraçar mais coisas. E até agora como atleta também, triatleta. Sabe que tem aquela passagem que fala que o poder de Deus do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? O que foi massa é que o pessoal duvida disso. Eu fui fazer o triatlo sem saber nadar. E muitos que sabiam nadar não foram. Então olha como tudo é a nossa cabeça, é o nosso emocional. Você se jogou no mar, então? E eu concluí. Só que assim, eu não fui insensato, eu não fui uma pessoa ali que não pensou no que você estava fazendo. Sabe o que eu fiz? Eu cumpri aqueles fatos de surf. E eu fui testar ele um dia antes da prova. Cheguei no mar lá, vi que boiava, qualquer coisa era só erguer a mão. Falei, cara, eu vou terminar essa prova, vou terminar. E o engraçado é que quando veio a primeira onda, uma galera já desistiu, já ficaram em choque. E eu passei a primeira onda de boa, passei por baixo da água, depois as ondas parou de quebrar e eu fui nas calminhas. E água fria, viu? Água aqui nem é igual a água do Brasil, não. Só que o que é mais engraçado é que o fato nem deixou eu sentir frio. Eu fui desfiltando durante todo o processo. Ah, é. Para o pessoal que é do Brasil falar sobre fato, né? Fato é uniforme, né? É uniforme. É uniforme. Que aqui também quando o porto quer falar assim, não, você está sem o fato, eu digo, como assim? E aí... História é essa. A galera que sabia nadar mais à frente falava, cara, se eu estou passando essa dificuldade toda, imagino ele, então não vou parar não. E eles olhavam para trás e eu indo nas calminhas, devagarzinho. Eles falavam, não, não posso parar. Devagar e sempre. Se ele que não sabe nadar não está desistindo, por que eu vou parar? Vou pedir o teu vídeo-mei aquele que você dê uma encostada aí relaxada e isso é bom? Para ele dar só uma alinhada aí nessa câmera aí, para deixar a gente centralizado. Só para pegar mais ele. Só rodar aí em cima mesmo aí. Porque aqui já é tipo ao vivo mesmo, já é direto. Pronto, aí. Quadrou legal. Você é despojado. Top demais. O que aconteceu é um terremoto novamente? Não, né? Aí... É, cara... É uma coisa que eu sempre tive vontade de participar. Criado. Você acredita que eu nunca tive? E eu tenho um problema num braço aqui. Que eu parei, mas eu nadava muito. Eu morei no interior. E lá tinha um rio. E esse rio era estreito assim. Mas tinha um início assim que a gente tinha uma barragem assim. E tinha uma pedra lá, uns 500 metros. Era religiosidade para mim ali. Eu tinha que ir toda tarde, né? Ia para o rio correndo. Chegava lá, eu jogava no rio e ia na pedra e voltava nadando três vezes. Então, imagina aí. Eu nem imagino. Era três quilômetros, cara. Dá uns 500 metros. Você tem uma ideia? Que tem uma galera lá que já anda de bicicleta, que já sabe nadar e alguns nem foram para o triatlon. E eu até brinco. A galera acha que eu sou doido lá. Eu fui descobrir como passavam as marchas da bicicleta que eu peguei. Eu falei, ah, já que é para desfrutar, vou pegar uma bicicleta boa, né? Peguei aquelas todas XPTO, que barra. Nunca tinha dado com a bike daquela. Eu falei, ah, vou tirar onda mesmo. Vamos lá. Sem treino, sem nada. Sem nada. Zero treino. Só testei a bike, ajustaram o banco lá e colocaram os pedais que eu pedi e fui embora. Eu aprendi a trocar as marchas da bicicleta no meio da prova. Inclusive, foi até o Tiagão que está aqui com o nosso. Falei, mano, é nesse daqui de baixo. E eu fui procurando ali. Aí, quando eu ajustei, eu falei, agora segura. Deixei até ele para trás depois. Medi de marcha e fui fora. É aquela coisa, né? Não bota desculpa. Vai com o que tem e vai, meu irmão. E ajusta no meio do caminho. Acabou. Muitas pessoas. Isso eu levei para a minha vida. Tem muitas pessoas que já estão mais que preparadas, mas não se lança no mar. Não se lança nos desafios, sabe? E eu falei, cara, eu sei que eu não tenho condições. Vou tomar as medidas mínimas possíveis para eu voltar para a minha família, pelo menos, e vou embora. É, eu sempre digo, né? Que tem pessoas que têm obesidade de conhecimento. É isso. Adquire vários conhecimentos, mas não coloque em prática. Esse conhecimento não tem retorno nem para ele e muito menos para quem está próximo, né? Só apenas o conhecimento que vai levar com ele e não serve para nada. E olha a minha mentalidade como estava condicionada. Eu já tinha trabalhado tanto. Eu trabalhava com aqueles sapatos de pregos, assim, embaixo, que era para não estragar o trabalho que nós fazíamos nos pisos. Cara, eu ficava cansado, os pés doí. E depois que eu saí de lá, eu falei, que nada, eu só quero saber de sombra e água fresca, negócio de correr, bicicleta, estou fora. E eu não tinha vontade de fazer triatlo de forma alguma. Só que depois que eu me conectei com a galera da plataforma, falei, cara, eu preciso me desafiar um pouco mais. Preciso começar a me alimentar melhor, a correr, a me desafiar. E foi a melhor coisa que eu fiz também. Me ajudou bastante a vencer a Wellington mesmo, sabe? Porque às vezes a gente quer culpar os outros, o governo, não, não, o problema está em nós. Quando nós aprendemos a nos desafiarmos aí. É, não adianta procurar culpado, não. Não adianta, não adianta. Você é o dono do teu destino, você que tem que fazer acontecer. Não adianta procurar culpado. Vai ficar a vida toda, né? Achando culpado. Mas, na verdade, o culpado é você mesmo. Sempre é. Cara, que sensacional. Eu fico acompanhando, né? Estive falando com a Bárbara, já teve aqui o Luiz, o Carlos. O Thiago também está para vir aqui bater um papo com a gente, né? E conhecendo, então, essa nova geração desse cara que está incentivando muitos, que é o Pablo Marçal. Sim, sim. E você estava falando em uma fase aí que eu até ia falar na hora e não falei. E agora que eu lembrei aqui, né? Que virou um meme. Ele falar que ele aprendeu a nadar em um dia e no outro ele já estava ensinando a nadar. Você, então, está no mesmo ritmo. Você aprendeu a nadar já na prova. Você sabe o que a galera, às vezes a gente brinca e tudo assim, mas eu, Elton, se eu quiser ensinar como fazer um triatlo sem saber nadar, eu ensino isso. Mas como assim, Elton? Eu fiz, eu concluí, eu atravessei a linha de chegada, entende? E a galera não entende isso. Porque muitos, eu estou, é como se fosse uma escada, né? Tipo, a escala 1 e a escala 10. Eu não sei nadar, mas eu já estou na escala 5. Então, quantos não tem abaixo do Elton que não sabe nadar, não sabe andar de bicicleta, não sabe correr, não tem condicionamento físico, entende? Então, eu posso ensinar para essa galera. Então, eu brinco, eu sou um dos que brinca, né? Que ele relaxa, calma que eu estou aqui. Eu brinco demais com essas pessoas, só que, de fato, faz todo sentido. E ele é um cara que assusta, às vezes, pelo poder de aprendizado que ele tem, de desenvolver. E lá nós temos uma regrinha que aquilo que a gente aprende... A gente está falando muito distante do microfone, vai ficar um pouco diferente do áudio. Aquilo que a gente aprende, a gente já replica. E qual que é a forma de eu validar o meu aprendizado? É ensinando outras pessoas, entende? Eu mando a informação inconsciente para o meu cérebro que, opa, eu sou bom naquilo que eu faço, eu já estou ensinando outras pessoas. E é interessante isso porque você deixa um legado, né, cara? É isso. Tu é jovem, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para aprender, muita coisa para realizar na vida. Mas, quando tu partir, isso vai ser replicado, vai ser entregue a outras pessoas que essas pessoas também vão replicar. E isso que é interessante. Cara, meus filhos falavam assim antes da prova, pai, é para voltar vivo, pai, não sei o que, é desafio, mas a gente precisa do senhor e tal. Vou falar em filho, eu até lembrei um negócio, desculpa te cortar aqui, né, que eu estava lendo aqui, né, Pedro, Henrique e o Theo. Acho que eu tinha lido assim, é Pedro, Henrique e o Theo. Ah, Pedro, Henrique e o Theo. Sim, o que é que teu filho falou? Então, ele falou, pai, é para voltar vivo, a gente precisa do senhor. E quando eles me viram atravessando a linha de chegada, eu vi o sorriso no rosto deles ali, eles incentivando e tudo. Eu falei, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. E eu chegava em casa e meu maiorzinho falava, agora, respeita que meu pai é triatleta. Tipo, então, olha o legado que eu estou deixando dele. Sentido, gigantesco. E ele sabia que eu não sabia nadar, ele sabia as minhas limitações. Então, ele acompanhou esse processo junto comigo e o coração dele explode. Hoje, quando ele vai para os jogos dele, vai para a escola dele e fala, meu pai é triatleta. Como o pai, isso não... E para ele, isso fica registrado para o resto da vida, sabe? Isso aí já está na mente dele, já está no HD ali, ninguém tira. Eu lembro que o meu filho tinha oito anos também e eu era piloto de velocidade na terra. E eu fui para uma prova em uma cidade distante e eu levei ele comigo. E na terceira volta, eu tenho uma capotada no carro. E a velocidade na terra é poeirão, né? E ele viu de lá. Aí, quando eu voltei, ele falou, meu pai, você quer me matar, meu pai? Eu vi o senhor virar lá na curva, mas aí eu voltei para a prova novamente. Ele ficou na alegria de estar ali perto comigo e tudo. E até hoje, meu filho hoje é apaixonado por motos. Ou seja, daquilo ali, ele acabou também indo para uma outra vertente. Mas dentro da questão de motor e tudo. Ele é apaixonado por moto hoje, mas ele ia desde pequeno comigo para o pit stop de corrida que a gente fazia naquela época. Então, eu creio que você levando o teu filho para estar acompanhando aquilo que você faz, isso fica registrado. E mais cedo ou mais tarde, lá na frente, vai incentivar também para ele fazer as escolhas dele. Ele falou que no próximo ele quer participar também já. Não, filho. Vai treinar mais um bocadinho. E sua esposa? Como foi para ela essa adaptação também aqui de mudar para Portugal? Como foi para ela? Para ela, foi tranquilo também. Ela sempre acreditou em mim. Mesmo nos momentos que eu duvidava, ela acreditou em mim. Sempre me incentivou. E ela já tinha a cabeça um pouco mais aberta para mudanças e tal. Eu que era mais fechado e não queria sair da minha zona de conforto ali. Agora, a partir do momento que eu decidi vir, para ela foi super tranquilo a adaptação e tudo. Porque ela é bem mais para frente do que eu. Agora eu estou mais despachado que ela. Você era tímido? Destravei. Não é que eu era tímido, é que eu era travado em muitas coisas. Eu sempre fui muito fundamentalista, gostava de fazer cálculos e essas coisas. Então, eu não me via. Com medo. Exato. Até ela já não. Ela já vai embora. Tanto é que quando foi para vir para a plataforma, ela era a primeira. Antigamente, eu me conectava com o pessoal lá no Brasil, lá da plataforma de lá. Ela era a primeira a comprar minha passagem. Ela era a primeira a falar que era para eu ir. Meio travada e ela sempre empurrando. Então, quando foi para vir para cá, ela também foi bem mais tranquila. Se adaptou muito mais fácil do que eu. Como que foi essa conexão com a plataforma? Você encontrou o Tiago? O Tiago te encontrou? Como que foi? Na verdade, os meus pais moram próximo de Alphaville lá. Olha como é interessante isso. Nós sermos intencionais e não interesseiros. Eu fui na palestra de um pessoal lá em Alphaville e contratei um serviço de um cara. Só para acessar a pessoa que eu queria acessar. Eu contratei o serviço de uma pessoa para poder estar próximo de outra. Acabei me tornando amigo do cara que eu contratei e amigo do cara que na época era analista do Nézio Monteiro. E aí eu fiz amizade com ele, comecei a fazer negócio com ele e ele foi me colocando para dentro da plataforma. O Nézio? Não, o analista do Nézio. O analista do Nézio. Que o Nézio está à frente da plataforma lá nos Estados Unidos também, igual aqui, né? Nos Estados Unidos, exatamente. E aí, indiretamente, eu comecei a ajudar o Tiago Rocha, comecei a ajudar o Nézio sem eles saberem quem que era o Wellington. Mas a pessoa que andava com eles lá dentro sabia quem que era o Wellington. E aí, quando surgiu a oportunidade, todos os anos eu ia lá para o Brasil, conectar, participar de imersões. Às vezes, palestrava lá com os meninos no Brasil e voltava para cá. Só que a energia baixava, porque eu não tinha pessoas naquela mesma ambiência, com a mesma mentalidade. Aí passava três meses, quatro meses, a energia lá embaixo. Eu ia lá, recuperava um pouco a energia e voltava. Pegava um gás e vinha. Pegava um gás e vinha. Eu falava, não, cara, eu vou fazer esse movimento aqui e tal. Vou explodir, vou pegar espaço. Aí passava um mês, a energia baixava. Dois meses, aí precisava que não estava precisando de ajuda, né? Socorro. E aí, quando foi para o Tiago vir para cá, aí tinha o CEO do resort das Oliveiras do Pablo falando, ó, tem um Wellington aí que já está com nós há três, quatro anos, um menino bom e tal. Aí tinha o Fabinho, que era analista do Nézio também. Tinha uma galera em volta deles falando do Wellington. Então, quando o Tiago chegou, o Wellington era um desconhecido, mas já sabia... Já tinha uma construção dentro da organização. Isso, e aí eu fui buscar ele na primeira vez que ele pisou aqui em Portugal para... Dentro dessa mudança, para trazer o movimento para cá e de lá para cá nós nos conectamos e as coisas foram acontecendo. Ó, que legal, cara. Inclusive, eu quero agradecer aqui, a galera lá sabe que eu não sou de puxar saco nem nada, eu sou bem na minha mesmo. E eu quero agradecer ele aí pela oportunidade, por tudo que ele tem nos ensinado, que é um cara fora da curva também. A galera fala muito do Pablo e tal, só que eu, o Wellington, particularmente, me identifico mais com o Tiago Rocha do que com o Pablo. Porque, na verdade, o Pablo é um cara que está à frente desse projeto aí, só que ele tem um time gigantesco. Sim. E ele não é o que é se não fosse o time que está com ele. Eu vi que você chegou aqui com um time gigante. Então, você já está numa posição boa, né? Mas é só apenas o início. É só o começo. Quando você estiver lá no topo, com certeza vai ser essa galera que está andando contigo aí, que está nessa construção. Porque ninguém, eu falo direto, ninguém cresce sozinho, velho. Ninguém cresce sozinho. E o principal, ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande. Quem nasce grande é o quê? É monstro? Alguma coisa tipo assim, né? Até a árvore, a maior árvore que você vê aí na Terra, ela, para chegar àquele tamanho, foi uma sementezinha que foi jogada, lançada na Terra. Aquela semente morreu para depois nascer, brotar e crescer. Então, ninguém nasce grande e ninguém cresce sozinho. Acho que é essas duas frases que eu sempre carrego comigo. E eu vejo que você está bem acompanhado, você está bem centralizado. E eu quero fazer parte desse negócio também. Já falei com o Carlos, falei com o Luiz aí. Eu quero conhecer, eu não fui ainda lá na plataforma. Quais os dias que está acontecendo lá, atividades? Ah, de segunda a sexta. Todos os dias tem movimento lá. É como você falou, não é assim, programado. Chega lá, tem sempre palestra, alguma coisa, mas vocês estão sempre por lá. Sempre por lá. E o que é mais engraçado, a galera pergunta, né? O que é preciso, né? Tem uns que quer mandar currículo e tal. A gente nem pega currículo lá e nem quer. É isso que eu, depois, começando com o pessoal, que eu vim entender. Mas eu achava que a plataforma era algo tipo... Uma plataforma de vendas. Tipo, que nem tem no Brasil. Tem a Qify, tem a principal lá que é a... Tem a Bripe do Kaiser, tem várias aí que eu já trabalhei como afiliado, que a galera até falha aqui agora aqui. Mas a plataforma não é isso, não é uma plataforma de venda, é uma plataforma de conexões. É de conexões. E quando falar de plataforma, é para ajudar pessoas a se lançarem mesmo, a subir, a explodir e crescer em todas as áreas da vida, em corpo, alma e espírito, em todos os níveis mesmo, né? Você vê qual que é a instituição, a empresa que puxa as pessoas para fazer esporte, exercício físico, condicionamento, a se alimentar bem, que puxa ali para você se alimentar da palavra, se conectar com o criador, se desafiar, ser esticado. Então, é algo mesmo fora da coisa. Investir na família, né? Investir na família. Então, é muito massa. Isso é sensacional. Eu vou pedir, Wery, para você olhar nessa câmera aqui e falar. Talvez aí para o jovem, talvez para o pai, que já está aqui em Portugal, ou alguém que está lá no Brasil e está pensando a vir. A gente está com 26 mil inscritos no nosso canal. E claro que a maioria, 98% talvez, dos inscritos é ainda no Brasil. E eu quero que você deixe uma mensagem. Talvez esse jovem, esse pai esteja com medo. E quero que você deixe uma mensagem aí. Esse dia eu estava até assistindo a palestra do Pablo falando sobre a questão de abandonar o medo. E o medo, às vezes, nos trava. O medo é que nos deixa, às vezes, plantado em lugar que não vai ter resultado. E muita gente fica nesse medo e espera ter coragem em alguém, ou na decisão de alguém, ou então no resultado. Acho que muitos vão pelo resultado de alguém. E hoje você é um cara que tem resultado. Então, o que você diz para esse jovem, para esse pai, para alguém que está pensando em mudar o que já mudou e não alcançou ainda o que almejava? O que você diz aí? Sim. Antes, só respondendo a sua outra pergunta, como é que faz para conectar lá na plataforma? O teu coração ensinava a permitir ser esticado e se colocar em movimento, e ter disponibilidade. Boa. Porque a maioria do pessoal que está aqui com nós aqui tinha os seus afazeres, tinha outras coisas para tratar, mas se dispuseram a estar aqui, a rodar experiências novas. E a galera que vai lá um dia ficar assustado com o tanto de coisa que acontece, vai embora com a cabeça explodindo e vê que é possível dar certo também, sabe? Então, respondendo a sua pergunta, é isso que é preciso para se conectar. Amém. Tem que ter disponibilidade, coração ensinável e permitir ser esticado, que a galera puxa lá, né? Olha aí. Que legal. Muito bom. Vale a pena você conhecer e eu tenho que ir lá, mas deve possível, né? Vale, só aí. A questão, como eu estou aqui um ano e meio, estou ainda organizando. Claro que eu já estou no avanço, graças a Deus, mas ainda está longe ainda daquilo que foi programado. Ainda está longe do propósito, né? Mas eu estou no caminho do propósito, mas não tem sido fácil. Como eu digo sempre, não é fácil, né? Mas o negócio é se posicionar e acreditar e fazer que vai dar certo. É isso. Mas vamos lá. É esse recado aí. Então, a maioria das pessoas que vêm para Portugal acho que é sobre grana, que precisa vir com a economia muito grande. Isso faz parte de um planejamento, só que eu já vi pessoas chegar aqui com 50 mil euros, um casal e um filho e voltar para trás. O Elton chegou com menos de mil euros e está aqui até hoje e não me arrependo da decisão que eu tomei. Então, eu diria para você se conectar com pessoas que... A gente até costuma falar lá na plataforma sobre linguagem de unidade e propósito. O irmão comentou aqui que não é fácil e tal, só que quando nós andamos com uma galera que está na mesma pegada, que está na mesma direção, que fala a mesma linguagem, tudo se torna mais leve. Fácil não é, mas se torna mais leve. Porque quando nós vamos desanimando, quando nós vamos enfrentando as dificuldades e a gente vê uma galera avançando e indo para a frente, fala, cara, eu não posso ficar para trás, me ajuda aqui. Você agarra ali e no outro dia é você que está ajudando o cara. Então, o que eu diria? Cara, se programe sim financeiramente. Emocionalmente também. Eu acredito que é um choque de realidade muito grande. Talvez você esteja aí no Brasil, tenha uma realidade, tenha um estilo de vida. Chegando aqui, a maioria dos brasileiros que chegam aqui tem que se adequar com uma realidade totalmente diferente. Então, não é sobre grana, é sobre você se conectar com pessoas que estão indo na mesma direção que você, que torna-se o processo muito mais fácil aí. Então, é esse insight que eu deixaria para vocês que estão querendo vir para Portugal, que pensam em se conectar aqui. Procure a galera da plataforma, tem os meninos da equipe, tem o Instagram aqui e vamos se conectando com o pessoal. É isso aí. Olha aí, conectar com pessoas. É isso. Tem muitos que vêm para aqui de forma equivocada, que acompanhou uma informação. Eu sou comunicador e sei muito bem que hoje agora dá até outros nomes de fake news e tal, mas a gente sempre diferenciou o informe para a informação. O informe é aquilo que a gente vai buscar no fundo e ter a certeza do acontecimento, para depois ele virar uma informação. Então, muita gente pegou um informe, não foi buscar a informação e botou no coração e acreditou e veio para aqui apostando tudo e se frustraram, muitos voltaram, muitos estão sofrendo aqui ainda, infelizmente, mas ainda há tempo de mudar, porque você está aqui, então se está aqui é o que o Hélio falou, procura se conectar com pessoas que vêm agregar na tua vida, seja interessante e não interesseiro, que com certeza quando você está disposto a ajudar o universo, o mundo, o próprio Deus vai se encarregar de trazer uma multidão para estar perto de você e as coisas acontecerem. E essa questão de se conectar é muito importante porque a maioria dos brasileiros que vêm para cá, eles falam que é impossível dar certo, que não é um lugar para se ganhar dinheiro, é um lugar só para sobrevivência, qualidade de vida. Eu discordo de tudo isso, a minha experiência, não quer dizer que seja para todos, mas a minha experiência não é só qualidade de vida, eu acredito que a prosperidade, o crescimento está em nós, não é na terra. E tem dado certo para mim, por que não pode dar certo para os outros? Agora, a grande questão é com quem você se conecta, que a maioria das pessoas que você chega aqui e vai conversar é aqueles brasileiros frustrados que não deram certo no Brasil, também não estão dando certo aqui em Portugal e acaba frustrando aqueles que chegam cheios de expectativas, sonhando, querendo crescer, querendo a novidade de vida. Então, se você se conecta com as pessoas certas, isso vai te ajudar a crescer de uma forma muito mais rápida, vai acelerar o seu aprendizado e você vai explodir muito mais rápido. Só se você se conecta com as pessoas erradas, elas vão acabar puxando você para trás. Então, tome cuidado com isso. Até nas informações que vocês veem aí nas redes sociais, tem muita coisa que não é verdade, não é verdade. Procure, se conecte com pessoas de novo que já estão cá, perguntas sobre a realidade. Sabe o que é engraçado? Que no mercado financeiro e na vida eu sou muito fundamentalista, eu gosto de base, de dados, eu vou atrás para saber. Isso no mercado financeiro e na vida real também nós temos que ser assim, né? Nós temos outro dizer lá na plataforma que confiar a gente confia em Deus, em pessoas a gente quer dados, a gente quer informação. Então, a gente vai buscar isso ali das pessoas, a veracidade. Então, para quem quer vir para Portugal, cara, se conecte com alguém que você conhece. É impossível que você está aí no Brasil e não conhece ninguém que já veio aqui para Portugal. Pergunta a experiência dele, pergunta a experiência para duas, três pessoas que estão dando certo, para aqueles que não deram, porque que deu errado. E aí você tira essa base toda e toma a sua decisão. E se programe financeiramente também que vai facilitar a sua permanência cá em Portugal. E é interessante que eu sempre digo, né, Hélio? Acho que o mudar geograficamente falando, né, é interessante para alguns, mas isso não basta. Você tem que mudar a mente. Exatamente. Porque senão você vai mudar de país, vai mudar de planeta e vai continuar sendo o mesmo, reclamar da vida e falar que não deu certo. Mas se a pessoa não mudar mentalmente, não muda nada. Não muda. Não muda o endereço, não muda o código postal. A mudança tem que vender a nós, né? É isso mesmo. Tem que vender a nós. Hélio, eu quero te agradecer, cara, por vir aqui, compartilhar, bater esse papo, falar um pouco da tua história aqui, da tua vida e desejar sucesso nessa equipe aí, esse novo projeto para aqui no Portugal e em breve eu vou aparecer lá. Vai sim, será bem-vindo. Não só na hora do ping-pong, mas talvez na hora do trabalho, alguma coisa também, que seja, que eu possa ser útil lá e leva meu abraço para todos vocês lá. Eu sim, ok. Já é um sucesso, né? Já está sendo um sucesso e eu quero agradecer a você. Obrigado pelo convite. De terminar esse tempo aí, que eu sei que o seu tempo agora está cada vez mais escasso, né? Mas por uma boa causa. É isso. Desejo sucesso para você então. Tudo de bom. Tá bom, obrigadão. Valeu. Qual o Instagram, você falou que tem a plataforma? Qual o Instagram da plataforma? Plataformainternacional.pt Plataformainternacional.pt Você vai conhecer também e acompanhar, porque de vez em quando também tem alguns eventos que vocês divulgam, né? Sim, sim, sim. Outros não, outros acontecem aleatoriamente. Exatamente. Mas para você se conectar com o pessoal que está envolvido, então, Plataforma.pt Plataformainternacional.pt Show de bosta. Gente, beijo no coração. Obrigadão. Você quer falar mais alguma coisa? que eu te cortei aqui, não? Não, não. Está tudo certo aí. É só se conecte com pessoas novas mesmo aí e vamos embora. Olha aí. Quer o novo? Se conecte com pessoas novas. É isso. O lutador está falando ali. Ah, o pessoal... Salve o meu chan. O meu Instagram é o Wellington Marques. O Wellington Marques. O Wellington Marques. 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 Ah, o Wellington Marques. Está faltando voz aqui. O S não saiu. Então, é o Wellington Marques. Exatamente. Então, segue o Wellington. Segue a Plataforma e lá você vai também, com certeza, conhecer a equipe completa. Está vendo por que não é bom andar só? Eu já não estava lembrando. Você já ia esquecer. O pessoal já lembrou, está vendo? É isso aí. Mas vou deixar também na descrição aí para vocês acompanhar. Quem não assistiu por inteiro, volta lá do início e assiste por inteiro aí esse bate-papo aqui no nosso Falando Sério Podcast. Quem não é inscrito, se inscreve e acompanha todas as segundas e quintas, às 21 horas aqui de Portugal, tem episódio novo, tem bate-papo, tem história da boa aqui no nosso Falando Sério Podcast. Valeu, irmão. Valeu. Show de bola. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.